Bom, galera, questão de número 13 é a seguinte, nós temos aí o conjunto de solução dessas inequações, tá bom? Nós temos o conjunto de solução das inequações, é, tá falando de equação, mas é uma inequação, né, uma desigualdade. E agora vamos resolver, né, vamos resolver, vamos resolver essa bodega aí. E vocês estão vendo aí que eu utilizei um artifício aí, né, eu utilizei uma manha, né, mas vamos lá, vamos lá, vamos ao que interessa. Olha só, galera, é, na primeira aqui a gente tira o, é, a gente pode tirar o MMC dessa, dessa galera toda, né. O MMC da 1 é nada mais nada menos que MMC igual a 6. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima dá 3x, dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima dá 2x mais 2, deixa eu colocar aqui. Então aqui dá 3x, aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima dá menos 2x menos 2, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima vai dar 5x. Ou seja, corta aqui, por quê? Porque eu tirei o MMC em ambos os lados, né, eu tirei o MMC em ambos os lados. Então aqui 3x menos 2x vai ser x, mas o 5x tá aqui, né, então eu vou passar ele pra cá, menos 5x. E o menos 2 tá subtraindo, passa pra lá somando. Então isso aqui é maior que 2. x menos 5x, pessoal, vai dar menos 4x, é maior que 2. O menos 4 eu posso passar dividindo? Não! Quem fez isso na hora da prova errou, não posso passar o menos 4 dividindo. Eu tenho que primeiro multiplicar por menos 1, multiplicar por menos 1. Multipliquei por menos 1, agora eu posso passar dividindo, porque é um número positivo. E observe que ao multiplicar por menos 1, o sinal ele altera, o sinal da desigualdade ele altera. Então vai ficar x menor que 1 e menos 1. Esse é aqui o nosso conjunto de solução da equação 1 e da equação 2, William. Bom, da equação 2, tranquilo, né, 3x, aí a gente pega a distributiva aqui, menos 7x mais, menos 7x mais 28. Isso aqui tudo é maior ou igual a 31. Ou seja, 3x menos 7x vai dar menos 4x, o 28 passa pra lá subtraindo. Então menos 4x é menor ou igual a 31. Menos 28, pessoal, vai ser igual a 3, né, galera? Então menos 4x é menor ou igual a 3. Multiplica por menos 1, então isso aqui vai ficar que x é menor ou igual, maior ou igual, perdão, porque tem que multiplicar por menos 1, ou seja, a gente troca o sinal, é maior ou igual a menos 3 quartos, beleza? Então, galera, vamos colocar o s1 e s2. Bom, o s1, se liga, o s1, o conjunto de solução da primeira equação, ele tá mais ou menos assim, ó, vou colocar aqui pra vocês. Ele tá mais ou menos assim, ó, vou colocar aqui, ó, s1, ele tá mais ou menos assim, ó. Da primeira equação, eu tenho aqui que são todos os elementos que são menores que menos 1,5. Então aqui eu tenho o menos 1,5, menos 1,5, e todos os elementos que são menores que menos 1,5, eu coloco aqui, menos 1,5, coloco tudo aqui, ó, preencho tudo, só que com bolinha aberta na raiz, né, pessoal? Com bolinha aberta, por que, William? Porque é menor e não menor ou igual, é só menor e não menor ou igual. E o conjunto de solução, William, da segunda equação, o s2 é nada mais, nada menos, meu chapa, que maior ou igual a menos 3 quartos, menos 3 quartos, tá aqui, ó, maior ou igual a menos 3 quartos, menos 3 quartos, só que é maior ou igual, galera, é maior ou igual, tá? Então, William, quais elementos que são, que fazem parte dos dois ao mesmo tempo? É, são os elementos que estão nesse meio aqui, galera, são os elementos que estão nesse meio aqui, ó, nesse meio aqui, ó, só aqui, porque, por exemplo, um elemento aqui, o zero, por exemplo, faz parte só do conjunto de solução dessa aqui, mas não faz parte dessa aqui, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao analisar as alternativas. O que eu fiz? Eu coloquei tudo no denominador 4, olha só, aqui eu coloquei, em vez de colocar menos meio, eu coloquei menos 2 quartos, beleza? Menos 2 quartos. E menos 2 quartos, pessoal, então o número tá entre menos 3 quartos e menos 2 quartos. Qual o número aqui que tá entre menos 3 quartos e menos 2 quartos? Menos 3 oitavos? Menos 3 oitavos é a mesma coisa que 1,5 sobre 4. Menos 1,5 sobre 4 tá aqui, menos 2 sobre 4 tá aqui, e não faz parte desse conjunto de solução, é bolinha aberta. Menos 5 oitavos é menos 2,5 sobre 4, ou seja, tá bem na meiota, tá bem no meio aqui, olha que da hora, tá bem no meio aqui, ó, 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 tá bem no meio aqui, repetindo, ó, tá bem no meio aqui, que é menos 2,5 sobre 4. E o outro aqui, William, o outro é menos 3,5 sobre 4, ou seja, tá pra cá, tá? Então, ele não faz parte desse conjunto de solução aqui, por exemplo, beleza? Então, a resposta certa nesse caso aqui é a letra C de Charlie, beleza? Ele não faz parte desse conjunto de solução aqui, né?